Portal do Piradão Olha o Jair Alves! Sai da frente que eu tô chegando! Baby, sobre a minha idade não importa Baby, o pote velho, a perereca gosta A força de três novinhos, de uma vez E multiplica aí, vinte vezes três É sessenta, senta, senta, senta Esse velhinho é louquinho por você Sessenta, senta, senta, senta Esse velhinho ainda mata você Sessenta, senta, senta, senta Esse velhinho é louquinho por você Sessenta, senta, senta, senta Esse velhinho ainda mata você Vai Jair Alves Baby, sobre a minha idade não importa Baby, pote velho, a perereca gosta A força de três novinhos, de uma vez Multiplica aí, vinte vezes três Sessenta, senta, senta, senta Esse velhinho é louquinho por você Sessenta, senta, senta, senta Esse velhinho ainda mata você Sessenta, senta, senta, senta Esse velhinho é louquinho por você Sessenta, senta, senta, senta Esse velhinho ainda mata você Olha o Jair Alves E o nosso canal do Brasil Canal Portal do Peiradão